Bom dia meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal, vou trazer uma receitinha aqui muito pedida aí na internet, né? Que é o limpa alumínio caseiro ou brilho alumínio caseiro, dependendo da região aí, né? Então pessoal, essa dica aqui é para aquela pessoa que está precisando de dar um brilho naquelas panelas que está fosca, preta por dentro, você cozinha alguma coisa. Ovo mesmo, você está cozinhando o ovo e o ovo deixa a panela preta, né? Mas é, vou trazer a solução para vocês hoje aqui e vou passar a receitinha para vocês. Mas antes disso pessoal, vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e se inscreva aí pessoal. Dá essa moral para nós, beleza? Pessoal, a dica de hoje é o seguinte, um frasquinho de detergente, né? Estou usando o neutro, o cristal, né? Quando você for fazer alguma coisa para dar brilho, você tem que buscar coisas transparentes ou brancas, né? Como o creme dental. Então, é um frasco de detergente neutro. Uma colher de creme dental branco, tem que ser branco. Aqueles coloridos, é gel pessoal, não vai servir. Uma colher de bicarbonato de sódio, quatro colheres de açúcar e 50 ml de água morna para nós estar dissolvendo o creme dental na água morna. Isso vai facilitar você estar dissolvendo ele, tá? Ele ficar líquido, tá pessoal? E pessoal, peguei um recipiente aqui, uma vasilha transparente, não tem necessidade de ser uma dessa aqui, né? Pode ser qualquer uma, que caiba um frasco desse, né? De detergente. Peguei aqui só para vocês verem o procedimento, né pessoal? Então, primeiramente, creme dental pessoal, água morna, 50 ml de água morna. Pô, vamos dissolver esse creme dental aqui, né? Agora, dissolver bastante aqui, pessoal. Creme dental. Ele demora um pouco mesmo para dissolver, pessoal. Vocês continuam fazendo o procedimento aí. Vou até dar uma acelerada no vídeo aí, porque... Creme dental é ruim mesmo de dissolver. Imagina você colocar sem a água quente, né? Mas, vamos continuar aqui. Vamos colocar o bicarbonato, pessoal. Vamos colocar primeiro... Colocamos a água. Vamos colocar produtos secos, né pessoal? Que esses produtos secos aí, eles vão... Com a água quente, eles vão derreter, né? Mistura essa mesmo. O procedimento é esse, pessoal. Você não vai acreditar que quando você fizer essa misturinha aqui, E você passar em suas panelas, pessoal. Depois eu vou mostrar ali, na prática ali, o resultado nas panelas aqui. Algumas aqui que eu tenho pretas, né? Eu deixei já na intenção de estar mostrando para vocês aí mesmo. E o detergente, pessoal. Bora para o detergente. Vocês podem estar colocando também, pessoal. Usando o... O detergente... De coco também é muito bom. O detergente de coco é muito bom. Né? Sabão de coco. Tudo que é de coco, dá brilho, tá pessoal? Vocês podem estar também raspando um pouco de... Do sabão de coco. E colocando aqui dentro dessa receita aqui. Deixando ela... Ela derreter com água quente também, né pessoal? Isso vai ajudar no brilho na panela, né? A receita é essa, pessoal. Está pronta. E agora eu vou lá para a pia. E vou mostrar para vocês... Como que eu consigo... Está limpando as panelas. Tirando aquele preto, né? Que sempre tem nas panelas aí. Aquele... Aquela panela que está opaca. Está fosca aí. Você vai ver que o brilho dela vai realçar. E vai ficar como nova, pessoal. Bora para o teste, pessoal. Olha o estado dessa panela aqui. Perceba que ela está bem escura lá dentro, né? Ó. Cheio de manchas. Olha essa outra tampa. Toda fosca. Isso aqui é difícil de tirar, hein pessoal? Que quem é dona de casa, quem lava a louça aí, sabe que isso aqui é muito difícil de tirar. Então, bora para o teste prático, pessoal. Peguei aqui uma esponja de aço, pessoal. Uma esponja de aço. Pega uma esponja também. Uma esponja aí, de lavar louça. Isso aqui é só para dar volume e dar firmeza, tá pessoal? Vamos pegar o produto aqui. Que eu já coloquei. Aqui. Vamos. Vamos tacar aqui. Ou coloca na esponja. Ou coloca direto. Na panela, pessoal. Então, bora. Bora fazer o teste. Ao vivo e a cores aqui, pessoal. Tem que esfregar a panela, atenção. Tem que esfregar, né pessoal? Não tem jeito. Até o limpa-lumínio aí, industrial aí. Você tem que estar esfregando, né? Brilha alumínio. Dependendo da região aí, o que o pessoal fala. E costuma de falar muito aí. Então, tem que esfregar, não tem jeito. Vou esfregar aqui por fora também. Para ele ir já agindo ali por dentro, né? Facilitar mais a nossa vida aí. Vamos. Mas tem que ir. Não precisa nem estar fazendo tanta força. Que o produto realmente funciona. Vou mostrar para vocês depois aí, pessoal. Eu queria ter uma panela aqui. Mais suja aqui, pessoal. Para mostrar para vocês que o produto realmente funciona. O açúcar, o bicarbonato. E o... E o creme dental. Ele limpa a alumínio. Realmente, né pessoal? Ele pode estar limpando sua aliança aí, pessoal. É... Inox, né? Tudo que for prata aqui, com certeza. Prata, ouro, metal, o que for brilhoso. Ele vai realçar. Realçar. A... O brilho, né pessoal? Tem que deixar agir um pouco, né pessoal? Produto. Vocês vão ver que... Só o detergente, detergente não dá brilho, pessoal. Só o detergente, detergente não dá brilho. O que dá brilho... É sabão, né? Sabão... Uma dica aí é vocês usarem sabão de coco, né? Sabão de coco dá muito brilho. No... No inox aí, né? Sabão de coco eu falo de em barra, né pessoal? Detergente não, mas... Fala do sabão de coco em barra. Se você utilizar no seu alumínio, você vai ver que ele dá um brilho... Nas suas panelas aí. Bora ver aqui, pessoal. Bora ver o que aconteceu. Veja bem, pessoal. Que já deu um brilho lá... Ó... Saiu tudo... Que tinha que sair... Ó... As manchas... Agora vamos... Vamos fazer pela segunda vez aqui, pessoal. Pra... Realmente... Dar aquela realçada agora no brilho, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas... Paciência aí, pessoal. Tô mostrando ao vivo aqui. Tive aqui. Quando você passa aí, você já... Quer começar? Vai sair aquele cheiro de alumínio... Sabe? É só... Fica lá pra você, sabe? Quando você tá limpando... O alumínio com aquele... Limpa de alumínio, você... Você vê que ele... Ele dá aquela... Só aquele cheiro, né? Do alumínio. Então é a mesma coisa que acontece com esse produto aqui. Espuma demais aqui. Aí, pessoal... Perceba que aquele preto já saiu, né? Ó... Aquelas manchas saíram, pessoal. Você vê que realça realmente o brilho do alumínio. Não é brincadeira, olha. Agora, pra o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou deixar as imagens... Dessa tampa aqui, ó. Olha como que tá fosca ela. Tá? O vídeo é esse aí, pessoal. Peço que se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like, comente e compartilha aí, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...